Música Ave cheia de graça, ave cheia de amor Salve a Mãe de Jesus, a Ti nosso canto e nosso louvor Salve a Mãe de Jesus, a Ti nosso canto e nosso louvor Mãe do Criador, rogai Mãe do Salvador, rogai Do Libertador, rogai por nós Mãe dos oprimidos, rogai Mãe dos esquecidos, rogai Dos desvalidos, rogai por nós Ave cheia de graça, ave cheia de amor Salve a Mãe de Jesus, a Ti nosso canto e nosso louvor Salve a Mãe de Jesus, a Ti nosso canto e nosso louvor Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Uma boa tarde a todos os queridos devotos da Mãe Aparecida Em que estão aqui na Capela São José Para que neste momento possamos rezar as glórias de Maria Através da meditação do Santo Terço Nesta hora Mariana Por isso você que está nos acompanhando pela internet Pelo Aparecida ao vivo Pelo canal do Youtube do Santuário Nacional O aplicativo Aparecida é o nosso convidado especial Para estar conosco nesta hora bendita Junto com Nossa Senhora e junto com São José Por isso, pegue com você o rosário E vamos juntos iniciar este nosso momento de fé e devoção A Mãe de Deus e Nossa cantando Invocando a Santíssima Trindade no meio de nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar Contemplando os mistérios de nossa redenção Concedem-nos pela intercessão de Maria Santíssima As virtudes necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponço Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém E este Pai Nosso e as três Avemarias Nós oferecemos a Santíssima Trindade Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Santo Afonso Rogai por nós São Geraldo Magela Rogai por nós Jesus Manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso Mestre Bom é estarmos aqui Reunidos bem perto de ti No silêncio e na paz Mestre Reunidos no amor Nós viemos ao monte Tabor Para em ti repousar E nós cantaremos E nós cantaremos A mesma canção Unidos no mesmo coração E nós cantaremos E nós cantaremos A mesma canção Unidos no mesmo coração E nós cantaremos Muitas intenções Pedidos e orações Para apresentarmos Aos pés de Nossa Senhora Por isso de imediato Queremos rezar por você Aqui presente na casa de Maria Por todas as nossas famílias Por todas as pessoas Que pediram as nossas orações Para que possamos rezar juntos Como família dos devotos Como devotos mirins Da mãe aparecida E também jovens de Maria Deste modo Antes de contemplarmos O primeiro mistério da dor Hoje terça-feira Queremos assim conhecer o devoto Que vai rezar este primeiro mistério A primeira parte deste primeiro mistério Para que diga o nome E a cidade de onde vem E a intenção para este terço Boa tarde a todos Meu nome é João Sou de Guaratinguetá Eu peço as intenções Para todos os meus familiares Proteção e saúde E para todos os enfermos Do nosso Brasil Que precisam de saúde Que estão em recuperação E para todos os devotos Nossa Senhora Que hoje estão aqui no santuário Isso E assim Contemplamos Então o primeiro mistério doloroso A agonia de Jesus No jardim das oliveiras E pedimos a graça Da conversão De nossa vida Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amaria concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Oh meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nossa Senhora de Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós São Francisco de Assis Rogai por nós Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor O amor suporta tudo O amor em tudo crer O amor guarda esperança O amor sempre é fiel Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou Senhor E assim Maria sempre nos ensina Que Deus é amor Deste modo queremos conhecer a devota Que rezará este segundo mistério doloroso E também apresentará suas intenções Eu coloco essas intenções Pelas crianças Pelos jovens Pelas famílias E também pela manhã Que inicia-se aqui em Aparecida A Assembleia dos Bispos de todo o Brasil Que seja um encontro De muita unidade De muita esperança E de amor Por todos nós da igreja E assim rezamos Pela sinodalidade O fazer juntos O caminhar juntos Em nossas paróquias Em nossas comunidades Em nossas famílias E também em nossas dioceses E assim contemplamos O segundo mistério doloroso A flagelação de Jesus E aprendemos a praticar A mortificação dos sentidos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São Bento Rogai por nós Graças e louvores Te dê a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Jesus Manso E humilde De coração Fazem o nosso coração Semelhante ao vosso Meu Senhor Despojou-se De si Sendo Deus Se fez homem Se entregou E morreu Numa cruz Meu Senhor Para salvar a mim Meus irmãos Se humilhou Veio ao mundo E das trevas Fez luz Eu te amo Sou louco De amor Por ti Meu Jesus Tu és minha paz Minha luz Meu rei Meu bom Pastor Eu te amo Sou louco De amor Por ti Meu Jesus Tu és minha paz Minha luz Meu Deus Meu Senhor E assim Queremos continuar Expressando o nosso carinho O nosso amor A Mãe de Deus e Nossa Rezando os mistérios Dolorosos Hoje terça-feira Por isso seja muito bem-vindo Você que está chegando agora Através da nossa comunicação Na internet Estamos como devotos de Nossa Senhora Vivendo Rezando Experimentando Esta hora mariana Bendita De nossas vidas Deste modo Queremos conhecer agora A devota que Irá rezar a primeira parte Das avemarias Neste terceiro mistério E que também apresentará A sua intenção Meu nome é Janaína Eu sou de Inhumas, Goiás E a intenção É para que eu possa engravidar E muita saúde Para minha família E para todos nós E assim rezamos então Para todas as jovens Que desejam o dom Da maternidade Maria que é mãe Maria que é esposa Maria que é fiel Nos ajude sempre a rezar E suplicar as bênçãos De Deus Por isso neste terceiro Mistério doloroso Nós contemplamos a coroação De espinhos De Jesus Cristo E aprendemos A combater O nosso orgulho E egoísmo Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu Jesus Perdoai-nos Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São João Da Cruz Rogai por nós Santa Teresinha Do Menino Jesus Rogai por nós Jesus Manso E humilde De coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Meu Senhor Que tudo criou Por amor Não foi recebido Pelo povo seu Lá na cruz Pede ao Pai Que perdoe Aos cruéis Que não sabem Que matam O Filho De Deus Eu te amo Sou louco De amor Por ti Meu Jesus Tu és minha paz Minha luz Meu Deus Meu Senhor Meu Jesus Tu és minha paz Minha luz Meu Deus Meu Senhor E assim com Maria Nós alcançamos Jesus Para adorá-lo Deste modo Antes de contemplarmos O quarto mistério doloroso Vamos conhecer o devoto Que rezará conosco Este mistério Meu nome é José Ricardo Eu sou esposo Da Janaína Eu sou de Caturaí Mas depois que eu casei Mudei para em Umas E a gente participa Da paróquia Santana Em Umas E a nossa maior intenção É ter filhos O nosso grande sonho É sermos pais Então a gente está aqui Para pedir intercessão De Nossa Senhora Junto a seu filho Jesus Para que a gente consiga Obter essa graça E também saúde Para toda a minha família Isso E unimos-nos Então a todas as famílias Todos os lares brasileiros E também Todos os brasileiros Que estão vivendo Em outros países Rezando conosco Neste momento Para que a benção De Deus Sobre a intercessão De Maria Alcance o seu lar E assim Contemplamos O quarto mistério Doloroso Jesus Carregando a cruz Para o Calvário E aprendemos A ter paciência Nos contratempos E injustiças Da vida Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Mãe de Deus Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Mãe de Deus Rogai por nós Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Infinita misericórdia São Joaquim Santana Rogai por nós Santa Rita Santa de Cássia Rogai por nós Santo Antônio Rogai por nós São Benedito Rogai por nós Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Amor recrucificado Amor recrucificado Teu Jesus é condenado Por teus crimes pecador Por teus crimes pecador Pela virgem dolorosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus E assim agradecemos desde já a todos que rezam conosco neste momento o Terço Mariano A hora Mariana E assim vamos caminhando pelo quinto e último mistério da dor E antes de contemplá-lo Vamos conhecer a devota que rezará este mistério conosco Meu nome é Fátima Sou de Maria da Fé, Sul de Minas Quero colocar por intenção de todos os sacerdotes religiosos e religiosas Pelo nosso Santo Padre e o Papa Pelas nossas famílias E pela saúde de um menininho Henrique Ferreira Bernardo Pela sua cura E a cura também do Sérgio e da Andressa Que Nossa Senhora interceda ao Pai E faça essa cura na vida deles E por todos que estão precisando das nossas orações E assim rezamos também por todos os enfermos Acamados nos leitos dos hospitais Em tantos lares brasileiros também Todos os profissionais Todos os familiares que também cuidam Destes todos e tantos necessitados Para que Maria Os dê a força necessária A perseverança e a paciência Para lavar os pés uns dos outros E deste modo Contemplamos o quinto e último mistério doloroso A crucificação e a morte de Jesus E aprendemos a ter amor a Deus E horror ao pecado Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor Eu confio em nosso Senhor Com fé, esperança e amor E assim vamos coroando este nosso momento de oração, de devoção à Mãe de Deus e nossa. Por isso, queremos sempre mais voltar os nossos olhares à Nossa Senhora, lembrando de nossas famílias, das pessoas que trazemos no íntimo do nosso coração, que passam por alguma necessidade, pediram as nossas orações. Lembre-se de mim, lembre-se de mim quando chegares em Aparecida, entregamos a vós, ó Mãe querida, todas estas pessoas que vós também conheceis. Alcance as vossas bênçãos de Mãe querida, estenda o vosso manto e passe na frente de nossas vidas. Por isso, queremos fazer o nosso agradecimento. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, e tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E assim, antes da bênção final, queremos convidar a todos nós permanecermos aqui na Capela São José, que às 15 horas, daqui menos de 15 minutinhos, às 3 horas da tarde, nós vamos renovar a nossa consagração juntamente com a Rádio Aparecida, a Rede Aparecida de Rádio, diretamente aqui da Capela São José. E a você que nos acompanha pela internet, poderá também nos acompanhar através do perfil da Rádio Aparecida. E deste modo, queremos pedir a bênção da Mãe de Deus cantando. Dá-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Mãe Aparecida e de São José, seu Esposo, desça sobre vós, vossa família, vossas necessidades, a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva. Viva Jesus Cristo. Viva. Viva São José. Viva. Muito bem. Após a nossa consagração, daremos a bênção dos objetos de devoção também. Então permaneça aqui na Capela para que possamos logo mais renovar a nossa consagração. Cantemos. Ao trono acorrendo da Virgem Maria, exulta ao Brasil de amor e alegria. Amém. Amém. Amém.